E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui com o Elton, no vídeo passado vocês viram né, lá na terra do sol eles postaram um banner, 15 mil de bônus, tabela FIP na usada, taxa zero, eu até fiquei surpreso que taxa zero não pode né, lançamento, não sei porque né, tudo para dificultar a vida do consumidor, mas como a S10 ela não é nova, ela só fez lift, aí eles podem vender taxa zero, é uma vantagem né. A vantagem de ser face lift é porque, como eu disse já, no vídeo desse quebra, você bota da versão anterior, é para ser mais barato né, enfim galera, eu nem ia não, nem me animei, eu só fiz aqui dizer o Elton ao pai, mas aí como eu tenho que gravar para vocês, eu já disse a vocês que eu tenho muita rave de propaganda né, de gestos, sinais, chega lá já está vendo, não, eu dei zoom na foto, não vi entre linhas, chega lá já está vendo, não sei, não é um limite de 100 mil, é carro popular, não recebe isso tudo, é até né, até a tabela FIP, quando eles botam esse até, mas lá não tem até não, enfim, vou lá. Hoje eu falei ao pai de Trailblazer, se eles recebessem esse aqui de 169, se eles dessem dinheiro, aí era negócio, não mudaram nada na traseira né cara, a S10 até que mudou um pouquinho, o pai disse que gosta de S10, aí eu falei da Trailblazer que tem suspensão, atrás melhor, freia disco, dá para levar o preço do menino, passa mal na viagem, o cara se deita dentro, que a gente já, eu já fui a uma consulta da do Carmo com o pai, lá em Fortaleza, a gente deitou o banco, a gente ficou lá em Fortaleza, 3 horas dentro deitado, abraçando ele, mexendo aqui no ar-condicionador do teto né, tem essas vantagens, aí eu não sei, não sei que perdi de metade viu na venda, mas se dá e segura um pouquinho, enfim, vamos lá, ele já está aqui ó, vem já, vamos lá, vamos lá, vamos lá na Chevrolet, vai não, deixa ele aí, enfim, voltamos já já, aqui galera ó, lembra aquele vídeo, fecha mês, hoje é 26 ou é 25, de abril de 2024 ó, promoção fecha mês ó, 15 mil de desconto, FIP no seu usado, taxa zero, que é doido para ver o Miguel, não, é só o carro popular, alguma coisa assim, você vai ver, e outro que eu não vim, eu falei no Instagram, amanhã chega aí, falei para o Yuri, para o Eberson, e ninguém respondeu, eu sei que está ocupado, vamos botar isso aí na balança né, mas como é que a pessoa tem uma venda aí, e eu, eu quando estou vendendo, opa meu patrão, eu dou todo, eu sei que eu já enchi o saco lá mil vezes também, mas, estava assistindo o Ranger, está muito bonito, bom galera, é isso aí, vamos lá, você que está chegando agora aqui, todo dia eu filmo o meu dia a dia, para a gente lembrar, no futuro, tem todo assunto, Asa Delta, Drone, Praia, Lama, Motocross, 11, 18, 23 horas, todo dia, deixe seu comentário, todo mundo pedindo Ranger, a F1000, a gente teve uma F1000 dessa daí, eu aprendi a dirigir nela, tinha 10 anos eu, a F1000 vinha, o que o pai falou que era bonita, aí, aí tivemos aquela azul mais nova, aí depois foi duas Ranger, e já contei a história, é um lugar legal para você parar aí no chão, A nossa que a gente teve, pegamos a primeira aqui, 2003 até 2015, e trocamos nessa, 20 mil quilômetros, 5 anos, o banco traseiro no saco, estava zero, viu, eu acho ela mais forte, pesadona, não sei, né, o ar gela demais, cara, aqui já gela, aí 4 saídas de ar lá atrás, foi o melhor ar que eu já peguei, e pelo menos naquela unidade versão, não sei se a nova mudou, ela é a única que eu vi que não entra, você passa na fumaça, na estrada, ela não entra, você bota a circulação aqui, né, a trioblase foi a única que eu vi não entrar odor, fumaça, né, as outras tudo entra assim, 3%, você sente, se é queimado, se é caatinga, você sente o cheiro, né, você sente a caatinga, aliás, os 3, 5%, a trioblase ela não entrava, estamos chegando, galera, agora é muito dinheiro, viu, cara, 70 mil a mais, se eles recebem essa aqui de 170, e se a gente tivesse 150 em dinheiro, dava 320, financiar 50 ainda, 36 de 1.800 e tanto, de acordo com a jipe lá, né, que foi 50 mil no Renegade, e chegamos, imagina, 170, se tivesse mais 150, financiar 50 ainda, mas já no S10, já era a vista, né, queria muito poder pegar um treoblase com o meu véi em vida ainda, mas como eu disse, eu acho que ele vai, Deus quiser, estar há 10, 20 anos aqui, e daqui a 5 anos a gente vai estar trocando de novo, né, e muita saudade dessa, se ela se for, a gente descobriu ela junto com a do Carmo, puxando a lona, né, é um sentimento, não sei se é besteira isso, chegamos, quero ver essa tabela FIP, eu tanto com silicodou, eu tô caindo nessa, cheguei de novo, falei o Yuri, cheguei, hein, Yuri, tabela FIP, hein, tabela FIP, eu vim igual um moço coloriçado no mel, tabela FIP é outra história, né, tabela FIP, tabela FIP, tabela FIP, tabela FIP, tabela FIP, caímos no anúncio da propaganda, tabela FIP, hein, e aí, você não respondeu o Instagram, Tô dando, tô fazendo treinamento, mano, tabela FIP eu vim, eu vim em cart lá, 15 mil de bônus, tabela FIP taxa zero, eu tô aqui, pronto, mas é sábado, só sábado, dia do café da manhã, aí não vende hoje não, então tá, sábado eu volto aí, é no dia do café lá, só sábado, pode jantar aqui, então pronto, lavar ela, eu volto, aí melhora o assunto, olha esse carro, como é legal, montando, tá tua cara, montando, agora tu tacou óleo na, pra lavar o carro, tacou óbito, cheio de óleo, quem é antigo aí, vai lembrar, ela tem, olha essa bichinha, arranja, tem essa, essa proteção, muito legal, o cara taca um tamborzão de leite aqui, mas é difícil, cara, pegar um carro zero, esse aqui tá bem arranha, normalmente a pessoa tem pena, claro que na lata a pessoa nunca vai nem pensar em fazer, tá, e essa é a simples, viu, a maçã dele tá de prática, essa é a simples, por que não botaram a frenagem nesse carro, 6 marchas, manual, e aqui no município, internet, ela envia pro, bora colocar nosso nome, né, chevrolet, terra do sol, a nossa senha, brito, almeida, youtube, ela manda internet pro celular, se eu tiver no sertão, aí, ó, pois é galera, por hoje é, é só sábado a promoção, não vai, não vai andar não, vamos ver o farol embaçado, não é assim de graça não, chegou e, chegou com o carro, um exemplo acabado, né, o nosso é só o farol que tá, olha o cruz velho, tive dois, 400 quilômetros, não tem nem mil rodadas, bora, aí esse pico vai trocar, a Paula lá em Fortaleza, faz o que? é, e fazer uma cagada, mas tá bonita, mas pra trocar no S10 não dá, olha, entra lá no painel, tu vê, a S10 vai vir assim, com esse painel, olha lá, a S10 vai vir assim agora, carrega o celular, aqui por indução, saída de atrás, bonito, viu, você tá feito, vai? atalhão de polegadas, arranja é 12, em pé, muito maior, né, parece, partida de botão, freia, tem tudo, com tela aqui, sete bancos, 144, aí não é turbo, né, o motor 1.8 é um pouco antigo, mas é bom, econômico, 17 com litro, não é 4x4, não é turbo, né, comparado a nossa, né, é um carro bom, mas pra trocar no S10, a digital, tipo C, tipo A, trava, destrava, né, aí a trava é aqui, né, esse trinque aqui, eu não gosto, não, velho, sete bancos, um, um, dá uma saída de atrás, só de ver, ó, tá atrás também tem, o porta, o porta celular aqui, bora, bora, conforme vocês viram ao vivo, galera, só sábado, acho que eu nem vi, eu não, se quiser, eles me ligam, a venda tá feita, né, a venda tá feita, e aí, ué, 530 mil, quer ver dentro? Não, bora lá, tipo, a gente vai te mostrar, bora, eu gosto da Chevrolet, né, marca americana, tô estacionado aqui perto da gente, a gente fica à vontade aqui, tá fechada? Fechada. Os tribo dela saem quando você abre, ela sai, vim pra cá, pra tu dar a mão no, câmera na frente, com um lavador, tem um jato que lava ela, cadê a câmera? Aqui, lavador e a, tem no retrovisor câmera, ó, tem câmera aqui, bota aí a sombra aí na mão, pra tu ver, banco vibra, tem tudo aí, o teto solar, não, aqui é mato, aqui, hein, copo, 520, uns 18, Se for 3,5% Vai dar um 18,5 A Trailblazer é 12,5 A S10 é 9,5 Não caminhando Eu não conselho isso atrás de rodar Você não viu aberto? Eu vi demais Ela tem a versão pequena Não lançaram aqui no Brasil Essa versão é legal Que dá uma impressão mais de caminhão É pra trailer, você bota um ônibus atrás Um baú, um trailer Aí o retrovisor vai mostrar mais aberto Bom galera, é isso Sábado Eu por mim não venho Mas eu tenho que gravar pra vocês Na minha mente Eles já estão com a venda feita Eles que lembrem da gente E liguem, né? Até aqui, a gente tava vendendo umas casinhas A gente vai atrás A gente agora é corretor Um abraço, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Bom galera, cheguei em casa Pra não ter que fazer outro vídeo Eu vim andando na rua, né? Tanta gente com palho Com gol De pé, né galera? A gente tá com um carrão aqui mesmo Eu fico assim, né? Mudo de ideia, não mudo Enfim, eu não tenho dinheiro Eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês E gosto de tecnologia O pai sempre trocou A cada três anos Já tá com seis e meio já Mas é isso Tem que ver se dá vontade de De se aquietar mesmo E eu tô quieto, né? Como eu disse Não é eu que tenho poder pra trocar E o real tão difícil Botar um farol Trocar o óleo do câmbio Vamos já achar a graça aí Até se aparecer uma tabela FIP mesmo E tiver um dinheiro, né? Um dia A gente renova de S10 A Trailblazer Mas é isso Sábado Como eu tenho que fazer um vídeo Um vídeo pra vocês Talvez eu vá lá Novamente ver qual é, né? Mas por mim eu nem vou, não É isso